Chuchu chuchu, chá chá chá, Rose Costa está no ar Chuchu chuchu, chá chá chá, Rose Costa está no ar Amores e amoras, vamos pra cá, amores e amoras, vamos consertar! Olha meus amores, olha o que constou aqui hoje Ah, é muito pesado, parece um troféu, né? Gente, isso aqui é uma titânio, um drive titânio Olha só o tamanho, caraca, olha o tamanhozão dela A gente vai, ai, muito pesado A gente vai descobrir o defeito desse drivezinho, tá bom? Esse drive aqui, ele, o programa musical dele é de 250 Programa musical, ele é 125 watts em RMS Tá? Vamos lá Ai, eu cansei Ele pesa demais Vem comigo, vamos lá, consertar ele Vem Olha, aqui, igual eu virei ela pra vocês Aqui é o fundo dela, tá? Essa aqui é a parte de cima Onde joga o som, que a boca dela fica aqui, né? Aquela boca que sai Aí então a gente vai abrir ela aqui pelo fundo A gente não vai tirar esses parafusos daqui da frente, não A gente vai tirar os parafusos de trás dela Os parafusos aqui Ela veio pra mim faltando alguns parafusos Ela veio só com Com dois parafusos aqui só Tá? Então a gente vai tirar esse parafuso Vamos descobrir junto o que que tá acontecendo Vamos lá, eu ajudo vocês aí, meus inscritos aí, ó Vinícius, Évelis, Sílvia, Rosiglê, Eugeliana, Maria, Jânio, Adair, vamos lá Paulo, Marcos Aí gente, quando a gente Ó, primeiramente Quando a gente Levanta esse aqui, ó A gente não vai poder sair Levantando uma vez, não Tem que levantar devagarzinho Porque, olha lá Que ela tem fio aqui, ó Ó os fiozinhos dela lá Então a gente tem que Aí esse aqui é só de encaixe, tá? A gente vai lá Aí puxa aqui os encaixes dela Negativo Isso aí um Aí vai pro outro Negativo, positivo, tirou Esse fiozinho, ó Não sei quem a gente reserva Não vai usar isso, não Tá? Vamos lá Agora vamos descobrir nós juntos aí Aí, ó Aqui tem mais dois parafusos Ela veio toda faltando parafuso, ó Tem mais dois daqui Pra gente poder levantar esse reparo Vamos lá Vamos ver o que aconteceu Marlon, né? Vamos lá Gerson Charles Vamos juntos, inscritos Seu João Eita, paizão Seu João Vamos lá Vem comigo aí, ó O Célio O José, né? Tem muito escrito fiel aí, ó Tem vários, né? Graças a Deus Aí então, meus amores Primeiramente, vamos Antes de coisar aqui Antes de eu A gente vai testar Esse aqui, ó Se repara aqui Vou colocar na O cliente falou só Simplesmente, Rose Parou Vou deixar aqui na escala Do X1 aqui, ó No multímetro Do X1 Pra gente poder testar Vou afastar um pouquinho Pra cair Pra vocês verem, ó Se tiver funcionando Esse ponteirozinho Vai mexer Se não tiver, não vai Olha lá Olha lá Eu tô triscando um no outro aqui E tá mexendo Então, aí eu vou triscar aqui, ó No positivo e no negativo Mexeu, gente? Saiu do lugar lá? Nada, né? Nada, nada, nada Então, aí a gente vai ver O que aconteceu aqui dentro A gente vai levantando Esse reparo Olha Olha aí, gente Primeiramente aqui Não tá queimado Vocês tão vendo Essa marca preta aí, ó Que tá aí Isso não é Queimado, não Isso é um lubrificante Olha só É um próprio lubrificante Pra ela, tá? Que ela É passado nela aqui, tá? É próprio Pra ela Esses aqui Não é queimado, não Aí quando a gente Só remover aqui Pra vocês verem Que não tá Preto Quando a gente tira aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo? Não tá preto Fica preto Onde tá o óleo Lubrificante dela Mas a gente tirando assim Não fica, tá? É o próprio dela aqui mesmo Deixa eu dar uma limpada Na roupa Meu dedo aqui Brincadeira, gente Passar no paninho aqui Mentira Eu passei na roupa mesmo Mentira No pano Aí a gente Vamos descobrir junto Ó Aqui Então Não tá queimada Aparentemente não tá queimada Então É o que? Ó Tá vendo esse fio Aqui os terminais Nesse terminal Tem um fio que segue Pra cá E um pra cá São dois fios Positivo e negativo A gente vai seguir, ó Por aqui Por aqui Aí tem esses dois encaixezinhos Que é só o dado dos fios A gente vai seguir Pra gente ver o que que tá acontecendo Se tá inteiro Os fios, tá quebrado Olha lá Ó Um pedaço aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver, ó Se eu tô vendo um pedaço aqui Quer dizer o quê? E eu não tô vendo o outro Ele não tá dando continuidade Quer dizer o quê? Que ele tá quebrado Olha lá Não sei se vocês conseguem ver, gente Daí Ó lá É a ponta dele A gente vai procurando aqui Onde tá, ó Olha que belezura Onde tá aqui, ó Tão vendo aí vocês? Olha lá A duas ponta do fio Uma aqui Outra aqui Quebrou, ó Desse lado aqui Quebrou Aí do outro lado A gente vai ver também Tá? Aí se não A gente testa aqui, né? Testa aqui E pro outro lado Pra ver se tá passando Se não Aí eu vou logo verificar Esse outro lado aqui, ó Aqui, aqui Também, ó Tá solto aqui Bem Olha lá Os dois pedaços de fio, né? Aqui é um Um fio Aqui tem outro, ó Aí agora a gente vai fazer o quê? Ai, Rosa Isso é bom ou ruim Quebrou esses dois fios aqui Um de cada lado É bom, né, gente? Que a gente só vai fazer o quê? Vamos puxar O que tá vindo dessa bobina aqui Vamos puxar ele Com cuidado pra não quebrar Que é bem fininho Vamos dar uma raspadinha Com o chilete Raspa ele bem Devagar Raspa ele bem um Pega o outro também, ó Raspa ele com cuidado Aí a gente só vai fazer A solda de novo A gente vai encostar ele aqui, ó Nesse Terminalzinho aqui Nesse daqui Esse fio mais grosso Que vai pra cá, ó Aí então a gente vai Enrolar aqui eles Não deixa o fio muito puxado não, tá? Deixa ele um pouquinho encostado lá Pra gente Colocar ele Tá Deitadinho ali, não Pra ele não quebrar de novo Aí a gente vai soldar esse Enrolar aqui, ó Nesse outro fiozinho Aí depois que a gente Enrola A gente solda Aqui Pronto Agora a gente vai soldar Eita Agora você vai ter que me ajudar A achar a solda de novo Os inscritos Né Sério O José O Adair O Jânio Eita Bora lá achar essa solda Menino do céu Diego Bora lá Diego Ivan Menino do céu Eita Achei um pedaço aqui Pouco mas é um pedaço Aí a gente vai soldar aqui Gente, ó Só um pinguinho de solda Não precisa colocar muito não Tá Só de um jeito Que ela fique bem soldada Tá A solda Ela não precisa ser em excesso Ela precisa ser bem feita Olha só Fala Rosa, mas se quebrou aí Não vai perder potência Gente Ó Como ele quebrou Ela quebrou bem aqui Pertinho, olha Do terminal Eu não tive que fazer a volta Toda puxando o fio Perdeu quase 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 nada aqui Entendeu Muito pertinho Só emendou os fiozinhos Então não vai ter diferença Assim não, né Aí Mas se tivesse quebrado Bem pra cá assim, ó Ia ter que ficar puxando volta Volta até chegar nesse terminal Aí sim Já ia baixar a qualidade dela, né Mas Aí no caso Rosa, não é melhor comprar um novo? Gente, depende Se você tiver dinheiro É bom, né Comprar um novo Agora quem não tem É bom fazer um reparozinho Né Porque esse aqui Pra quem Não tem dinheiro Se torna caro Mas pra quem tem É barato, né É reparo dela É bem carozinho Dessas aqui Passa de cem reais Na minha cidade Passa muito de cem reais, tá Então você fazendo esse reparo em casa Muito melhor Aí então A gente soldou aqui Meus amores, ó A gente vai fazer o teste Saber se é só isso mesmo Trazer o multímetro pra cá Ó Vamos ficar de olho lá De novo aqui, ó Eita Não tá dando de ver Aqui, ó Vamos ver Vamos prestar atenção no ponteiro Lá, ó Vou triscar aqui, ó No positivo e negativo E vamos ficar de olho no ponteiro Vamos lá, me ajuda vocês Êêê, funcionou, funcionou Êêê Isso quer dizer o que? Que é só isso, tá resolvido, né gente? Um reparozinho simples Que não precisa gastar mais de 100 reais Pra comprar outro reparo E outra, esse é o original, né gente? Tem aqueles que tem uns paralelo aqui, é mais em conta Mas aí no caso nem se compara O original com o paralelo, né? A gente sabe que o original é o original Então já soldei Agora o que a gente vai fazer Vai jogar um pouquinho de cola aqui Eu jogo araldite Vou fazer uma aralditezinha e jogar aqui, tá? Então meus amores Aí ó, nos bastidores Aqui ó, nos bastidores Eu fiz a minha colinha araldite, né? Fiz aqui, melequei Aí joguei aqui em cima dos Dos fiozinhos onde eu soldei Joguei aqui e aqui, tá? Aí eu vou poder mole De jeito nenhum Vou poder colocar mole no lugar Vou ter que esperar secar bem Depois que seca bem O que acontece? Aí eu vou poder colocar? Não, gente Como a gente solda Fica sempre Não fica igual Aquela solda de fábrica, né? Fica aquela soldinha ralinha Tá? Nossa solda sempre fica um pouco mais grossa, né? Aí então eu indico Depois que a gente fizer a solda A gente coloque Um pedacinho de fita em cima Aqui ó Só pra Não deixar encostar Pra passar aqui ó Pra carcaça Passar o positivo e o negativo Porque um terminal desse é o positivo O outro é o negativo Positivo e negativo Aí pra não dar perigo De encostar A gente coloca Vamos colocar uma fitinha em cada lado Só pra tomar cuidado mesmo, né? Aí Aí agora a gente vai montar ela no lugar Vou colocar pro lado aqui Só depois Só vamos montar ela Depois que ela estiver Bem sequinha Tá? Tá? Olha aí Aí A gente vai colocar no lugar agora Lembra dos fiozinhos? A gente vai encaixar os fios Né? Tava por outro lado, né? Mas tem importância Colocar aqui pro lado aqui Pra vocês verem Aí ó Os fiozinhos A gente vai encaixar aqui ó Mesmo que tava Normalmente é um encaixe aqui ó Um é mais grosso Só entra Nele mesmo, tá? Não entra no próprio mesmo Não vai entrar aqui Ao contrário não Aí pronto A gente vai Primeiramente colocar os parafusos daqui Né, meus amores? Acho que eu tava esquecendo Vamos colocar os parafusos Gente, isso aqui ó Pra vocês terem uma noção Na minha cidade Um desse aqui É 180 reais No barato No barato No barato Aí olha só Um concerto desse aqui, gente A gente fazendo Em casa A gente não gasta nada Ou se você levar pra Alguma eletrônica Pra mexer E vão te cobrar o que? 20 reais 25, entendeu? Nisso se você falar aqui Só quebrou o fio, né? Se você Mas eu não vou mandar pro cliente Com esses dois Eu vou procurar uns iguais aqui Pra colocar Pra mandar pra ele Do jeito certo, né? Que tinha que ser Desde a primeira vez Que ele comprou de alguém Tinha que ficar certinho Aí Agora eu vou fazer o teste Vou ligar aqui Agora eu vou ligar a música, tá? Ela tá baixinha Vou aumentar Não posso nem aumentar muito Porque vocês mesmo Assim não vão escutar Direito aí, tá gente? Que no celular Vai colocar aqui Só a frente dela Pra gente ver aqui Tinha que ficar É muito sonzeira E é isso aí Acabou o vidinho Acabou o vidinho Se inscreve com carinho Se inscreve com carinho Pra me ajudar o meu canal a divulgar Pra me ajudar o meu canal a divulgar Tudo bom meus amores? Pois é Curtam meu vídeo Se inscreva no meu canal Compartilhe Não se esqueça de Apertar o sininho Gente, vocês sabiam que eu estou Viciada em vocês? Muito viciada, gente Quando eu levanto logo de manhã Eu coloco pra ver se tem comentário Pra ver se tem curtida Fico maluca já Aí quando eu não tenho vídeo e não tem comentário pra mim Eu fico tão tristinha Vontade de chorar Pois é, meus amores Eu estou viciada em vocês Eu fico contando as minhas curtidas Contando os meus comentários Os meus inscritos E tem mais novos inscritos E aí Muito obrigada a vocês Gratidão de coração Gente Que comentário mais lindo, né? Vocês estão mandando pra mim Que coisa Agradeço de coração Cada um Os comentários de vocês Os likes As forças que vocês estão me dando aí No meu canalzinho E aí sim, meus amores Eu quero agradecer a vocês E ao Pai do Céu Obrigada por tudo E um beijo no coração de vocês Meus amores Meus amores Beijo e tchau 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 Tchau